Áries, qual é o sentimento de receber este prémio, o Molo de Prata, de melhor marcador do campeonato? É um sentimento muito bom, acho que, porque trabalho muito por isso. Al final, significa também para a nossa equipa, que jogamos como uma equipa, fazemos um trabalho perfeito. Todos os avançados sonham em receber este tipo de prémios, troféus individuais? Claro que sim, acho que todos os avançados vão trabalhar por isso, mas também ganar títulos não só para fazer gols, também para a equipa. Acho que é normal que todos os avançados sonham a ganhar este troféu. Já pensou onde vai colocar este troféu lá na sua casa? Segurando na casa, em um armadio, que pode haver todos os dias. Destes 23 golos que marcou, há algum que considere mais bonito, mais especial, mais importante? Não, são todos especiales, é importante. Acho que para mim, onde se fazia um gol, cresceu mais confiança, e assim estava muito bom. Não tenho um gol favorito. O Ares consegue vencer a bola de prata sem marcar penaltis, algo que não acontecia há 11 anos, desde Lisandro López, na altura, ao serviço do topo do Porto. É mais difícil assim, sem marcar penaltis? Não sei, acho que aqui tenho respeito muito de outros jogadores, Jonas, Pizzi, que estão já há 5, não sei quantos anos aqui. Normalmente, se tem um penalti, vou bater Pizzi, Jonas, ou quem está com mais anos aqui. Mas não gosto de marcar penaltis? Sim, claro que gosto, mas é assim o futebol. Eu tenho respeito de todos os jogadores, é assim. O problema não vai pedir ao treinador para marcar de vez em quando um penalti? Não, se ficar aqui muitos anos, depois pode bater também. O Ares sucede ao Jonas, que venceu este prémio, que foi o último jogo em que ficar a vencer este prémio, na época passada. Falaram-te sobre isso? Não, falámos alguma vez também, quando não marcou o golo, ele me disse, tu mereces, vais fazer golos, sou tranquilo, vais trabalhar. Ao final vais fazer, assim ficou quem ganhou essa bola. Como é que foi ao longo da época essa relação com o Jonas? O Jonas era o avançado número um do Benfica, o Ares termina com esse estatuto. Como é que foi a vossa convivência, a vossa relação ao longo da época? Era sempre muito bom, falámos, jogámos juntos também, era sempre uma boa pessoa ele, um bom gajo, por isso ficava sempre bem. Gostava que ele ficasse mais um ano no Benfica? Claro que sim. O problema é que vai continuar a jogar com o número 14 ou vai jogar com o 9? Não, eu acho que fica com esse número. Agora estou aqui no Benfica com esse número, quero estar com esse número aqui. Tenho um sentimento especial este prémio, tendo em conta a forma como esta época começou para si. Esteve quase a sair do clube, tinha à sua frente Jonas, Ferreira, Castilho. É duplamente, sabe duplamente bem, tendo em conta esse início de época? Não, é uma Copa muito boa para mim, que fica sempre na minha vida. Acho que, como eu disse sempre, todos os dias estava trabalhando por isso e, ao final, com um pouco de suerte, estou aqui onde estou agora. Por que é que não saiu do clube naquela altura? Porque sabia que podia fazer aqui, podia fazer golos e jogar. E por que é que ao longo da carreira nunca vimos estes números no Superbarites? Creio que 10 golos tinha sido o máximo na Bundesliga. O que é que mudou para, de facto, estes números? Porque estamos a falar de 23 golos no campeonato, mas no total pelo Benfica foram 27. E se contarmos também os 5 pela seleção, foram 32 golos. Uma época, de facto, completamente diferente para melhor em relação à sua carreira. O que é que contribuiu para estes números? Não sei. Me cambiou muito quando chegou aqui. Acho que agora funcionava tudo. Me entendo muito com os jogadores também dentro do campo. Por isso estava bom para mim e também o míster me dava confiança. E ao final foi tudo bom. Chegado a este patamar e estes números, acredita que pode ainda melhorar esta produção? Se pode, sempre é melhor. Eu não penso, mas vamos ver o que se passa. Quero estar bem. Depois, no final, temos agora férias. Aí venho de descansar e depois, quando chegamos aqui, vamos a outros objetivos a trabalhar. Ao longo da época, o Ares mostrou-nos também diferentes formas de celebrar os golos. Houve uma altura que era assim, outras vezes deitava a língua de fora. Tem algum significado estas comuns? Não, essa língua de fora é auticamente que eu faço, não sei porquê. Essa aqui foi com um amigo que jogava um jogo. Ele disse, vai fazer gol, faz isso quando faz gol. Ao final, não se fica nada, mas essa com a língua era sempre auticamente. Por isso... Os primeiros golos foram sempre com o Cevillard. Sim, acho que o Cevillard é um gajo bom. Eu me entendi muito bem com ele. Ao final, falamos assim, se faz gol, vamos a celebrar juntos. Assim ficou sempre. Tem algum número na cabeça em relação à próxima época? Para? O golos para o meu time? Ah, não. Por isso eu não quero meter na cabeça, tenho que fazer assim muitos golos, porque depois já... Eu pensei uma vez, quero fazer assim muitos golos, se faz isso, ficou bem, mas ao final não ficou bem. Por isso vou à próxima época, entro, como todos os jogos, a trabalhar, a ajudar a equipa. Depois, ao final, vamos ver quanto eu vou fazer. Em que momento da época é que este troféu passou a ser um objetivo também? Acho que no último dos jogos, assim, porque antes de dizer, vamos ver quanto eu vou fazer, me recordo bem quando chegou depois da seleção, ou depois da lesão, que eu tinha não sei quantos jogos, mas eu disse, agora faz cinco golos, tenho 20, tá bom. Mas acho que queria ganhar os últimos dois jogos, estava pensando, ok, posso ganhar esse troféu, vou provar a ganhar. O Jonas, no ano passado, disse-nos quando está um, dois jogos sem fazer um golo, já começa a ficar zangado com ele mesmo. O Arias, como é que é? Quando está um, dois jogos, três, sem fazer um golo, começa também a ficar... Sim, é difícil estar bem, não pensar no golo, se tu não marcas um, dois golos em jogos, é difícil, estava já pensando porque é assim, mas ao final, tenho também agora a ajuda de Jonas também, que ele conhecia isso, que me disse assim, mas estás tranquilo, estás trabalhando muito, e o gol vai chegar. É por isso, é sempre, todos avançados assim, se não marcam, vão já pensar porquê. Dava por si a ver quantos golos tinha o Bruno Fernandes ou preferia nem sequer ver? Não, não, não viu isso, não, acho que para mim é melhor que não viu, se eu marco o Marcos, se o outro marca também, sim, para mim não importa para ver se o outro está agora cerca ou está... O Ares que nós conhecemos da época passada, do início desta, o Itica jogava em 4-3-3, tinha dois extremos, o papel era diferente, vimos um Ares completamente diferente, num modelo de 4-4-2, a marcar muitos golos, a atacar muito o primeiro posto, a melhor versão do Ares é em 4-4-2, é jogar com outro jogador ao lado. Para mim é mais fácil com dois avançados, que os dois trabalham bem, porque com um é para mim mais difícil, mas todos os treinadores têm o seu sistema, ao final, Bruno Lange estava com 4-4-2, ficou muito bem. Mas é assim que prefere jogar? Eu prefiro 4-4-2, mas isso depende da mista, como ele quer jogar. Consegue explicar qual foi a transformação que o Itica passou esta temporada, depois de sair do anterior treinador, de jogar no modelo, passar a jogar no último modelo, fazer uma segunda volta em que empate em apenas um jogo, ganha todos os outros, consegue explicar quais foram as transformações que esta equipa passou? Não sei, é difícil explicar isso, mas o cambio do sistema foi muito bem para nós, também que trabalhamos cada dia, cada jogo, assim ficou para nós, acho que muito importante. O papel que o Ares tem na equipa, muitas vezes a atacar a profundidade, a correr bastante, a ser o primeiro defesa, é uma coisa que também se sente bem? Sim, esse é o meu jogo, é o trabalho para mim, para a equipa e também não só a atacar, porque tende a ajudar também a equipa a defender. O Vasodos do Sporting, quando ganhou esse prémio, disse que as pessoas acham que marcar golos em Portugal é fácil. O Ares, o que é que acha? É um campeonato fácil de marcar golos ou é mais difícil? Não, é difícil de marcar golos aqui, porque os outros estão a defender a porta e tudo, é, ao final, todos sabem quando chegam ao Benfica, que o Benfica quer ganhar o jogo, mas, ao final, não é fácil a marcar. O Vasodos fez uma dupla com o João Félix, disse no início desta semana que vocês não treinam assim tanto, mas entendem-se muito bem juntos, porque é que vocês têm essa química tão forte? Eu já disse isso, isso não se pode explicar, temos um sentimento bom, dentro do campo e também fora. Eu entendo como ele joga, como ele quer jogar, ele sabe como eu jogo, como eu quero jogar, é isso que era top. E acham que na próxima época tem que fazer alguma coisa diferente para fazer uma coisa diferente? Não, ficamos assim, espero que ficamos assim. Falemos de Rui Vitória e Bruno Lares, guarda algum rancor, tem alguma coisa a apontar a Rui Vitória, o que é que falaram no início da época, quando se previa que o Ares pudesse não ter muitas oportunidades, como é que foi a relação com a Rui Vitória? Não, foi sempre bem, acho que é um treinador bom, que tinha muitos troféus aqui e tudo. Mas quando eu falei com ele, era sempre bem, falando bem comigo. Bruno Lares é um treinador especial, por aquilo que viu nesta... Para mim sim, porque me dá lá confiança, lá oportunidade. O Ares tem aquele momento, o marco nacional, o marco a equipa, o marco ao porto aqui, depois é quando a equipa se acaba por ir um pouco abaixo. Consegue explicar o que é que aconteceu naquela altura? Foi aquele jogo com o Ajax, depois do jogo do Valencia e do Moreira, o que é que aconteceu ali? Porque naquela altura o Benfica parecia... Não, é difícil explicar isso, estávamos fazendo o bom, depois baixamos um pouco, mas isso é difícil explicar o porquê. Qual foi, quando você tem a primeira conversa com o Balancho, o que é que ele lhe disse que esperava de si? Qual foi o papel que lhe deu em campo? Como eu digo, sempre correr, correr, fazer tudo para a equipa, depois vamos a ganhar, treinar, sempre treinar a tope, porque assim vai-se também a jogar. Às vezes tem-se a ideia que o campeonato inglês não é muito competitivo, porque há muitas vitórias no Benfica, quase todos os jogos na segunda volta, os jogos são mais difíceis do que parece? Para mim todos os jogos são difíceis também, nós estávamos no Chaves, fazemos 2x2, acho que não é fácil, também agora contra o Rio Ave, estava 3x2, era um jogo difícil. A gente que está pensando que é fácil aqui, acho que não sabe o que é o futebol. Já convenceu o João Félix a ficar mais um ano para formar o dupla consigo? Não, eu acho que ele fica aqui mais anos. Pode de facto valer 120 milhões de um jovem com o talento de João Félix? Isso não é meu trabalho, isso é o trabalho dos outros jogadores, eu sei que ele tem muita qualidade para ser um top jogador. também. Começam também as suas notícias de clubes interessados no Ares, de vários campeonatos, dos principais campeonatos. Já teve conhecimento de alguma proposta? Qual é o seu sentimento em relação ao futuro? Não, o futuro está aqui, eu tenho 3 anos mais aqui, enfim, estou 3 anos mais aqui. Mas com estes números é natural que surgem propostas, clubes interessados. Isso não é como eu digo, não é o meu trabalho, é por isso que todos os jogadores têm um manager, ele faz isso. Mas estou contento aqui, tenho tudo o que eu quero, isso está bom para mim. A nova época seguramente que terá concorrência também no ataque, já se fala de alguns nomes. Está pronto para enfrentar novamente forte concorrência no ataque do Benfica? Eu estou sempre pronto. Depois dessa época pode chegar quem queira, estou pronto. Mas acredita que desta vez parte na frente? Empeço tudo de zero, vamos a trabalhar, vamos a ver quem vai jogar. Eu estou pronto, os jogadores também, ao final decidem o Mister. O Benfica foi campeão nesta época, não conseguiu os outros objetivos. Vocês na próxima época pensam em conseguir algo mais, sobretudo na época? Não, agora eu não penso de nada. Eu espero que depois de feira eu estou aqui a treinar com a equipa e depois vamos falar que são os nossos objetivos e tudo e depois vemos. Com sete pontos de atraso, não terá sido fácil continuarem a acreditar que seria possível dar a volta ao campeonato? Não, não é fácil. Acho que com sete pontos de atraso de Porto era muito difícil. Mas por isso acreditamos todos os dias, todos os jogos e ao final somos os primeiros. É isso o nosso trabalho. Como é que vocês lidam com o facto, neste caso o principal rival, o Foco do Porto, apontar as arbitragens como principal causa deste título ou como uma ajuda para o Benfica ter chegado a este título? Não, eu não penso por isso. Eu penso no futebol e ao final o que a gente fala pode falar. O Arias jogou na Suíça, na Itália, na Alemanha, na Espanha, agora em Portugal. Neste país onde é que se fala mais de arbitragens? Pô, tudo. Porque sempre é uma coisa que não é tão fácil porque alguma vez ele pita a penalti, alguma vez não. Mas agora temos já também o VAR, por isso nós fazemos o nosso trabalho. Os arbitragens são só de trabalho de arbitragens. E o Arias gosta? Prefere o jogo agora para o VAR? É mais diferente, porque se tu estás fazendo um gol, tens a esperar, ver se podes celebrar ou não. Porque não sabes se estás fora de jogo ou tal, ou falta. Não sei, é mais correto com o VAR, mas o futebol é assim, agora temos que jogar só. Como é que foi a festa no Marquês? Foi melhor do que imaginava? Correspondeu às expectativas? Não, é incrível. Acho que nunca viu isso, mas espero que puder mais anos ver isso. O presidente do Benfica disse que um dos objetivos para os próximos anos, além de voltar a conquistar o campeonato, é tentar conquistar um título europeu, fazer melhor em termos de campanhas europeias. Acredita de facto que o Benfica, com os jogadores mais experientes e com os jovens que vão sair do Seixal, poderá, por exemplo, imitar uma campanha como a do Ajax? É, acho que sim, é tudo possível, acho que a gente demonstrou isso e do Anjo, e nós podemos também fazer isso e isso, porque não.